Começou em Telflotone a Semana Nacional do Trânsito. Ações de fiscalização educativa são realizadas nas rodovias do Nordeste Mineiro. Fantone, Pesso e Vitor Cui conversaram com a Sargento Nayane Ramalho da Polícia Militar Rodoviária na manhã dessa segunda-feira e vão contar detalhes aqui. Me conta tudo aí, Fantone. E como é a de Semana Nacional do Trânsito? Nós estamos na MGC 418, na sede da Polícia Militar Rodoviária. A Sargento Nayane Ramalho vai nos falar, Sargento, especificamente quais as atividades que vocês vão desenvolver durante essa semana. Bom dia. Ao longo da semana nós estaremos com operações em diversos pontos, com focos educativos, preventivos. Contudo, havendo competimento de infrações, ações repressivas também serão adotadas. O tema da semana? Uma vida, responsabilidade de todos. Isso significa que não há distinção entre usuários, navio. O importante é que sempre tem que prevalecer a vida? Exatamente. O trânsito são compostos tanto de condutores, passageiros e transeuntes. Nós focamos muito aqui, principalmente nesse perímetro urbano da MGC 418, a importância de conscientizar também os pedestres, que eles têm um importante e fundamental papel na segurança e fluidez do trânsito. Antes de sair de casa, cada usuário é responsável por si? Exatamente. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros, devemos primar pela segurança pessoal e veicular. Nesse sentido, a gente solicita aos condutores que atentem-se para as suas condições físicas, se tem condições de fato de efetuar os seus deslocamentos, e os pedestres também que observem as sinalizações, tanto quanto os condutores. Agradecer a Sargento Nayane, Mônica Médios. Então, a Semana Nacional do Trânsito é uma semana especial, em que as pessoas se dedicam, as autoridades e também os usuários, à preservação da vida. Não vou nem falar de segurança, mas preservação da vida. Então, que isso seja estendido também, porque nós estamos também na iminência do final do ano, as viagens de férias, e as pessoas precisam pensar agora, começar a pensar em segurança no trânsito. Com as imagens de Victor Cuifo e Antônio Pesso, para o Balão Geral.